O Brasil estuda a possibilidade de enviar alimentos para o Iraque. A notícia foi dada hoje pelo chanceler Francisco Rezec em Tóquio. Segundo o ministro, a ajuda poderá servir inclusive aos brasileiros que continuam retidos no Iraque. O enviado especial da Rede Globo, Pedro Bial, visitou o acampamento da Mende Júnior no meio do deserto e mostra agora a angústia e a aflição dos brasileiros que só pensam numa coisa, voltar para casa. Máquinas paradas, caminhões, canos e pneus fervendo no deserto. Homens de cabeça quente, com medo e desesperados para ir embora. Como é que está a cabeça? Está mil por hora. Vantagem embora. Muito medo? Medo demais. Os carros com refugiados passam na estrada ao lado. O barato acabou. Nem as quadras, nem a piscina conseguem distrair os trabalhadores que aqui já foram felizes um dia. Esta é a rua Rio de Janeiro. Já foi uma rua cheia de vida de uma pequena cidade brasileira no meio do deserto iraquiano. Nos bons tempos, 140 famílias moravam aqui. Mais de 3 mil pessoas. Hoje é uma cidade fantasma, onde 213 brasileiros vagam sem trabalho há quase 20 dias, assombrados pelo espectro da guerra e obcecados pela ideia de voltar para casa. Eles vieram para um país distante, tentar mudar o destino, fazer dinheiro e sonhar com uma vida melhor. Nós viemos aqui como muitos que estão lá. Esperam ter a mesma oportunidade, ainda com essa circunstância. Se porventura Mendijuno viesse a procurar alguém para vir, teria aqueles que arriscariam a vir. Eu creio que teria, porque hoje a circunstância que o país encontra não é boa. Mas com tudo isso nós preferimos mais magro e liberdade do que gordo preso. A igrejinha hoje escuta mais preces do que nunca. Gente buscando conforto e algum sentido. Mas a gente não tem, assim, uma noção certa do que seja isso aí. Porque para a gente que está aqui, inclusive, é mais difícil saber sobre a situação do que quem está fora. Todo dia, há ameaça de um conflito que não tem nada a ver com eles. Eu acho que deve ser muito gostoso você morrer pela pátria, não é isso? Mas morrer pela pátria dos outros aí, sem pés, sem cabeça, não é isso? Para os engenheiros responsáveis pelo alojamento, também fica difícil explicar. O governo brasileiro já deu ao governo araquiano todas as garantias que ele precisava para a liberação do pessoal. E a Mendes Júnior não está rompendo o contrato de trabalho dela. A Mendes Júnior está simplesmente dizendo que ela não tem condições de trabalhar com o Estado que se encontra hoje no Iraque. Então o que a gente pede? A retirada do pessoal e tão logo a situação restabiliza, volta ao normal, a gente voltaria para retomar os nossos contratos. A Mendes Júnior reuniu todo o pessoal que trabalhava nos dois projetos da companhia aqui no Iraque, no acampamento da autoestrada, que fica a 300 quilômetros da fronteira com a Jordânia. Para nos encontrar, eles se reuniram aqui na praça Vai Quem Quer. Mas por enquanto, todo mundo quer, mas ninguém vai. O governo do Iraque já listou todos eles para receberem os talões de racionamento. Um sinal de que para os iraquianos, os brasileiros estão ficando. Depois de desabafar, os trabalhadores renovam o otimismo e prometem chegar logo. Essa gente simples que ergue os países e que no Brasil é conhecida como os piões, procura agora paciência para enfrentar um problema que não conseguem compreender. Todo dia, olham a bela estrada que construíram com tanto suor e que agora não pode levá-los a lugar nenhum. Pedro Bial, do acampamento dos brasileiros no deserto do Iraque, para o Jornal Nacional.